Tá começando um podre de cada um. Essa é a hora que um... Beijo. Vocês são amigos de várias celebridades, certo? Música de tensão... Música de celebridade. Então, como o próprio nome do quadro diz, a gente precisa que vocês contem um podre, algo desagradável, alguma coisa ruim que venha dessas pessoas. Meu Deus do céu. Você começa. Eu comecei todas as outras. Comecei todas as outras. A gente respondeu uma pergunta até agora. Anitta. O podre da Anitta. Vai, Álvaro. Vai. Você começa. Vai, Lu. O podre da Anitta. Algo que ela fez podre? Peida. Nossa, eu tenho uma, então. Maravilhoso. Fecha nele. Vamos pegar esse corte? Você estava em Miami com ela. Pode falar, Defante? Eu queria que a câmera fechasse em quem fosse falar. Tu entendeu o que ia falar, filho da... Tá chapado, né? Eu estava em Miami com ela, daí a gente foi para uma balada, curtiu muito e tal, começando a beber, 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 beber. Daqui a pouco ela me vira e fala, Lucas, eu quero vomitar. Aí eu falei assim, senão a gente já pegou um aplicativo, um carro de aplicativo. Eu falei, pô, não vai vomitar nem do carro. Ela baixou o vidro. Chamou o Raul para fora. Muito, tipo assim, sem parar, sem parar. E eu comecei a ter crise de riso. Raul? E aí sujou, né, a porta do carro. Uber falou, não, it's okay, pode ir embora. Graças a Deus. Ela não foi. Ela parou o carro, não deixou o motorista ir embora, pegou um balde, que aquele negócio fica girando para molhar grama, encheu assim, e foi limpando o Uber, jogando no carro, limpou. Isso não é podre. É podre, ela vomitou. Foi podre. Ele falou, pode ser peido. Que show de humildade da Anisda! Alex Cabeção. Quem é essa? Jogou no Fenerbahçe. Tem uma estátua lá. Alex Cabeção? Quem que é isso? Tem a Alexa e tem a Alex Cabeção. Jogador brabo. Na canhota. Mas ele... Lucas Neto. Música... Lucas Neto. Nunca vi pessoalmente. Papo Neto? Eu conheço. Alvaro tem história com ele. Cara, eu fiquei decepcionado com o Lucas Neto. Eu preciso falar uma coisa para vocês que poucos sabem. Deu merda, deu merda. Deu merda, deu merda. Porque ele vai pedir para tirar isso no vídeo e a gente não vai tirar. Porque vocês sabem como é que a gente é. Vocês sabem como é que a gente é. A gente é filho da puta. A gente vai coletar uma informação agora que vai dar uma merda na internet. Você vai ter nada na rede social. é muito pior, é muito pior do que uns e outros que arrumam problema com jogadores de futebol. Alvaro, pois não, conte a sua história. Caralho, o time perfeito. Alvaro, conte a sua história, tu vem com a câmera para mim, ô filha da puta. Você sabia que quando falam assim que vai ter na cidade de show do Lucas... Peraí, apagaram. O que houve? Ah, não é para falar então. Deixa para lá. É um sinal então, viu? Eu achei que era um sinal. Qual a decepção que você teve? Ele não te deu um arroba. Não, por exemplo, quando anunciam que vai ter show do Lucas Neto, não é ele que vai. Ele tem um personagem do Lucas Neto, eu acho que tem vários em cada cidade do Brasil. Sério? Eu não sabia disso, não. Meu Deus do céu. Gente, isso é absurdo. Na festa da Viih Tube, ia ter show do Lucas Neto. Aí eu, meu Deus... Vocês ouviram? Vou ver o Lucas Neto fazendo foca. E era o boneco dele. Era o homem vestido de Lucas Neto. O meu irmão chorou muito. Eu fiquei decepcionado. O cara tem dublê. E é com aquelas cabeçonas, sabe, que veste assim. Ele tem um boneco, como se fosse a turma da Mônica. Meu Deus do céu. Você acredita? Não é o próprio Lucas. Não, não é o Lucas Neto. Eu achei que ele ia fazer foca tudo, não é. Que filho da puta! E a maçã do amor? Não, a gente foi convidado para fazer a receita junto. Mas eu fiz. Eu ajudei, não foi? Ajudou mesmo. Calma aí, o que era para ter feito? Ela é bem sincera. Qual é o passo a passo? As maçãs já estão espetadas, porque eu e o Álvaro espetamos. Eita. E agora eu coloquei todos os ingredientes... Filma o espantalho. Fecha no espantalho. E agora tem aqui todos os ingredientes que ele tem que ficar fervendo por mais ou menos 20 minutos até caramelizar. Eu posso passar maçã no caramelo? Pode. Já que eu não ajudei, né? Pelo menos isso. Está bem feio para o seu lado, viu, Lucas? Lucas Inutilismo. Lucas Inutilismo, gostoso. Gato. Tira o chapéuzinho? Eu tiro tudo o que ele quiser. Simone Mendes. Tira muito o chapéu. Tira muito o chapéu. Tira muito o chapéu. Diva, icônica. Icônica, incrível. Uma pessoa foda. É? Ela é muito foda. Luiza Sonza. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Também tiro. Chico Moedas. Tudo de Chico Quarta, tá, pessoal? É isso que ele está falando. Mentira! Não? Não! Achei que era. Eu não conheço Chico Moedas, então não tirei do papel. Tudo de Chico Quarta. O Abro fala também, uai. Eu? Mas é para a merda do Bão Senna, para mim? Não, para a gente, está perguntando. É, tem que dar uma merda para você também, brother. Olha, ele falou que o Lucas Neto é um filho da puta. É, é. E eu falei, eu não concordo, eu falei isso não. Não? Não, não foi tão assim também. Falei que ele me decepcionou. Tá. Fudeu. A gente vai ter que chupar. Está começando o Tirando das Vastes. O que é isso? Sarda. Está começando... Sarna. Perdão. Ainda não está pronto. Você pegou sarna. Sarna que dá cachorro, não é? E por que você está com sarna? Eu peguei... Existe sarna humana. Juro. Passa. As sarnas passam. Sardas passam. Sarna? São parasitas que ficam na primeira camada da tua pele circulando. Sei. Embaixo da derme. E eles ficam aqui caminhando e vivendo e não sei o quê. E à noite eles procriam. Que loucura. E aí nascem novos ovos e é um ciclo. Que loucura, menina. Para você cuidar é dificílimo. É Ivermectina para dentro. Que foda. Que absurdo. Mas que bom que você está com a gente aqui. Mas está tomando remédio? E quando defecam, nascem essas... Tipo espinha. Essas espinhas. Gente... Isso aqui é fezes de parasitas. Caraca! Escabiose. Foda. Fecha aqui na... Fecha aqui. Para o pessoal ter um... Tato de vomitar. Você já espremeu? Não. Não pode. Não acontece nada. Não é espinha. É tipo uma... Um caroço. Não. É uma anomalia. Caraca, que pesado. Tipo uma... Uma elevação. Quer ver? Passa a mão. Passa a mão para você sentir a elevação. Passar. Espera aí. Uma luva. Deve ter luva aqui. Meu Deus. Para você sentir. Cara, é um caroço. Álvaro, vem cá. Gente, que absurdo. Vem cá, Álvaro. Ai, Lucas! Amiga, isso não se faz. É a sala de cachorro.